E nós começamos o nosso Cidade Alerta de hoje falando sobre a Covid-19. A Secretaria de Saúde de Cuiabá está aguardando a chegada de novas doses da vacina para reabrir alguns polos de vacinação. Por enquanto, apenas três pontos de imunização estão atendendo normalmente. Na Enabricá tem as informações, você confere agora. Durante a quinta-feira, apenas três polos de vacinação funcionaram em Cuiabá. Isso porque o estoque de imunizantes está baixo na capital. A cidade aguarda a chegada de mais vacinas do Ministério da Saúde. O Elton Assunção, ele que é coordenador de programas estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde, tem mais detalhes. O Elton, essa foi uma estratégia da Secretaria para não precisar fechar todos os polos de vacinação? Exato. Nós estamos administrando as vacinas nesta quinta-feira nesses três polos específicos, seguindo o agendamento das pessoas que fizeram seu cadastro de forma correta. E estaremos recebendo novas doses hoje. No entanto, amanhã ainda funcionará apenas esses três polos. Na sexta-feira, então, apenas os três polos funcionando. E a previsão para a próxima semana? Nós estamos aguardando uma normativa do Ministério da Saúde com relação a como utilizar as novas doses, tendo em vista que ela tem um grupo específico para ser utilizado. Então, assim que sair essa normativa, nós estaremos traçando uma estratégia para poder fazer a utilização dessas novas doses. Uma dúvida da população é em relação às pessoas sem comorbidades a partir de 18 anos, que já foi aberto o pré-cadastro. Já teve alguém desse público que já recebeu uma dose do imunizante? Não, esse grupo foi aberto para se ter uma noção, um quantitativo específico de todas essas faixas etárias. E assim que for sobrando doses dos faltosos, considerando as faltas daqueles já agendado, será feito um agendamento para esse grupo específico. Quando a prefeitura abriu o cadastro para esse grupo, o site chegou a ter mais de um milhão de acessos. Dá para ter uma ideia de quando esse grupo vai começar a ser vacinado, visto que as doses repassadas para eles serão apenas dos faltosos? Isso é algo que nós estamos avaliando ainda, porque o acesso, na verdade, ultrapassou os 2 milhões. Então, a gente espera um grupo bastante expressivo. E estamos viabilizando, estudando como atender da forma mais organizada possível para que tudo ocorra dentro de uma organização 100%. Quais são as vacinas disponíveis que nós temos atualmente aqui em Cuiabá? Está se fazendo a segunda dose da Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer, a Johnson também a gente tem em todos os locais. Obrigada, então, Wellington Assunção, que é coordenador de programas estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Lembrando, então, que amanhã, sexta-feira, apenas três polos de vacinação em funcionamento na capital. O Senai, na Avenida 15 de novembro, a Assembleia Legislativa no Centro Político e Administrativo e também o Sesc Balneário. As imagens são do Roberto Garcia, com apoio técnico de Jean Carlos, Nayana Bricá, para o Cidade Alerta Mato Grosso.